David, o Amora perseguiu tratar o Augustenso, terceiro ano seguido, nas meias finais, o Amora Augustenso, curiosamente, ora lá, ora cá, desta vez o Amora o Amora melhor e está presente na final. O jogo foi um jogo bem despertado, com uma vitória justa, o Amora? Sim, eu acho que sim, acho que fomos, se analisarmos feriamente os acontecimentos, acho que o Amora foi um justificador. A primeira parte, não houve muitas oportunidades de jogo, um jogo muito repartido a nível do meio campo, duas equipas a tentar controlar o jogo, uma com bola, outra a juntar muitas linhas, a tentar esperar transições rápidas, sofremos um gol de bola de parada, que nós até trabalhávamos nessa situação durante a semana e sabíamos que eles tinham essa arma contra nós, porque realmente a equipa do Amora trabalha muito bem com as bolas de paradas, é uma equipa perigosa nesse aspecto do jogo, tiveram mérito, mas não chegávamos ao outro, sem dúvida, uma boa cabeçada no resto, que fez um bom gol, um bom gol para defeito. Nós quisemos ir à procura de mudar os acontecimentos, como é óbvio, não nos satisfazia de dar a perder. Tivemos a felicidade também de fazer um gol em cima do intervalo, que foi importante, como Gustavo já afrisou, conseguimos serenar os ânimos, acho que estávamos a querer, muitas vezes quisemos soltar a bola depressa mais, com objetividade mais a jogar na frente, e eles estavam bem posicionados, a equipa do Amora estava bem posicionada em tempos extensivos, não era fácil, não era fácil surpreender a equipa com lançamentos muito longos logo da nossa zona defensiva. Chegámos ao intervalo, tendo o resultado passado para um 1, tivemos todo o intuito em querer ganhar o jogo, fizemos logo umas alterações no sentido de dar mais velocidade e mais profundidade ao jogo, não com o Luís e com o Cabane estivessem a jogar mal, pelo contrário, o Catarro não tem um rendimento muito bom dentro da equipa, mas isto é assim, nós temos que tomar opções e hoje podíamos fazer 5 substituições, aproveitámos o momento do intervalo para meter o Jokka e o Bancão, felizmente entrámos muito bem, entrámos muito bem na segunda parte, uma dinâmica muito forte, conseguimos superiorizar-nos um bocadinho ao Alcestral naquela fase, e numa jogada bonita do Jokka, consegue fazer um bom cruzamento e dar o gol do Bandeira. Depois, sabíamos que o Alcestral trabalha uma situação também de 3 defesas, com o Piqueira a fazer ali central e médio, e ao vermos que ele tinha alterado essa situação com a saída do central deles, ajustámos também essa situação em termos estáticos, foi a entrada do Graça, quisermos controlar o jogo a partir daí, continuar a manter, pelo menos, a igualdade médica em termos do corredor central, acho que foi conseguido, acho que o Alcestral nunca conseguiu criar assim grandes situações de perigo, mesmo durante a segunda parte, enquanto teve desvantagem, depois está em desvantagem como parece que não sejam criaram assim grandes situações de perigo, e nós quisermos curar mais a transição rápida, sair mais rápido no contra-ataque, não decidimos muito bem, acho que faltou-nos algum critério na decisão em termos de explorar as costas da defesa e o espaço que eles estavam deixando nessa fase, mas acima de tudo fica a vitória, fica aos três pontos, os três pontos, fica a passagem à final, que era o mais importante para nós, era conseguir chegar ao final do jogo e ganhar, e estar presente, marcar presença na final. E os gols que se vão agora vieram igual a altura, um mesmo agora na primeira parte e o outro mal no início da segunda? Sim, é verdade, foi a altura dos negociais mesmo, nós tendo a perder, e para o intervalo a perder é sempre diferente do que ir empatar, infelizmente o Alex, uma boa cabeçada, na situação bem trabalhada, a nossa parte de intervalo de parada, conseguiu igualar a partida mesmo em cima do intervalo, o que, animicamente, foi muito bom para nós, porque deu-nos claramente uma indicação de que podíamos ganhar o jogo, e uma equipa que sofre o golo em cima do intervalo, animicamente, acaba sempre por sentir esse choque, e isso foi dar uma situação ao nosso golo, no início da segunda parte, como eu disse, entrámos realmente numa dinâmica boa, a procurar logo o golo, a tentar levar a vencida ao crescente, porque nós queríamos ouvir o jogo nos 90 minutos, e felizmente fizemos um golo logo aos 5 ou 6 minutos que nos possibilitou passar para a frente. A partir daí, acho que controlámos o meu jogo, controlámos o meu jogo, sem dar grandes oportunidades, quando eles se tornam ao crescente, claro que eles consideraram, se calhar tiveram um bocadinho mais bola na segunda parte, mas nunca fizeram em causa a nossa baliza. Portanto, primeiro é o objetivo conseguido, agora o segundo é o objetivo que é ganhar a final. Sim, o objetivo desde o início era ganhar a taça, nós estamos em duas competições, estivemos em três, sabíamos que a taça de Portugal era uma situação que queríamos ir o mais longe possível, mas sabendo que não íamos chegar a final, não íamos como estar com uma honra, temos que ter a missão das nossas limitações. Em relação aos títulos distintais, estamos em duas frentes, queremos ser campeões e queremos ganhar a taça. Desde o início temos esses objetivos claros, e acho que dá tudo metade da nossa favor, acho que temos perfeitas condições para chegar lá e conseguir decidir esse momento a nossa favor. Tchau. Tchau.